Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos ganhar dinheiro na Deriv.com utilizando os robôs grátis que eu libero na TraderBots Club. Primeiro aqui vou escolher três robôs diferentes, colocar uma meta baixa para bater a meta e já sair do mercado e depois eu falo como que você chega nesse meu aplicativo para fazer também as suas operações, ok? Primeiro vamos ganhar o dinheiro para depois você saber o passo a passo como que chega nessa página. Então vamos lá gente, primeiro de tudo eu vou escolher o bot Legolas, que é um bot que eu gosto de utilizar. Você vem aqui, robô Legolas, aqui você vai definir pessoal se você vai usar sua conta real ou sua conta demo. Quando você clica aqui, eu estou na minha conta real, se eu mudo aqui, você muda para sua conta demo e utiliza das operações sem precisar colocar dinheiro no bolso, tá? Então deixa ele fazer a mudança aqui, só para vocês verem esse funcionamento. Beleza, carregou. Volto aqui no Legolas, estou na minha conta virtual agora, ela tem 9.680 dólares, tá? Mas vou para minha conta real, para ganhar dinheiro de verdade, dinheiro que eu possa sacar para minha conta. Beleza, alternei aqui e vou novamente lá no bot Legolas. O bom desse aplicativo, gente, é o seguinte, dessa plataforma, você não precisa abrir diversas abas diferentes para operar com diferentes robôs ao mesmo tempo. Tem um canto aqui, no canto inferior esquerdo, um botãozinho de mais que você seleciona, você clica e você abre uma nova ala para colocar um novo robô. Vou fazer isso daqui a pouco. Aqui minha aposta inicial no Legolas de 1 dólar, meta de 3 dólares aí, aquilo pessoal, bateu a meta, sai fora, tá? Aqui 100 dólares, fator de gay 1.15, um play aqui, coloco iniciar, beleza. Vamos deixar ele trabalhando, caso você queira mudar as configurações de gerenciamento, é só você dar um stop no robô e clicar nesse botãozinho azul. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa ele pelo menos pegar o Malwin. Vamos ver aí, certinho, beleza, pegou o Malwin. Quer mudar o gerenciamento? Clica aqui, clicou aqui, vai estar aqui novamente para mudar suas informações, clica no play novamente e dá um iniciar, beleza? Vamos colocar mais uma aba de robô e agora escolher um outro robô diferente. Aquele Legolas trabalha com Ryzenfall, o Ninja Gaiden também é outro robô que eu gosto de utilizar. Ele trabalha com Reset Call, Reset Punch, tá gente? Então eu coloco meta de 3 dólares aqui também, aposta de 1 dólar e eu vou trabalhar com Gale de 2.5. Esse robô em questão, ele tem um fator também de Martingale que coloca uma unidade a mais na taxa do Gale. Se eu coloco 2.5, ele vai fazer vezes 3.5, tá? Ele trabalha com Reset Call, Reset Punch. Então o resultado do contrato te traz 50% aí em torno do seu lucro, tá? Você entra com 1 dólar, ganha 0.55. Praticamente aí 50% do seu investimento é um valor interessante devido à segurança que você tem nessa operação, tá? Vamos ver aqui como é que tá o Legolas. Pra mudar de aba, tá? Já tá com 2 dólares aqui. O Ninja Gaiden fez uma entrada, pegou o Malwin. Vamos colocar mais um robô. Qual robô que eu coloco agora, um diferente desses dois? Eu sei que tem um paroímparo aqui com Loss Virtual, que é o Thor. O Thor tem Loss Virtual. Eu vou colocar meta de 3 dólares também. Stop Loss de 100, aposta inicial de 1 dólar com o fator de Gale 2.1. Aqui vamos dar um Play. Esse robô em específico não faz uma unidade a mais. Ele já respeita certinho o 2.1. Qual a quantidade de Loss Virtual? 3. 3 Loss Virtual. Bateu uma meta em algum dos robôs aí. Vamos ver qual que foi. Provavelmente foi o Legolas, né? Aqui o Legolas bateu 3.9 e parou. Aqui o Ninja Gaiden, ó. 3 entradinhas, 3 Wins até o momento. Vamos ver se ele consegue manter essa entolada boa. Tomou um Loss agora. Vai fazer a recuperação, entrando com 3.5. Aqui o Thor tá trabalhando. Ele faz Loss Virtual. Coloquei 3 Loss Virtuais. Então ele pode demorar um pouco mais, tá? Pra fazer a entrada. Caso ele demore demais, eu diminuo um Loss Virtual, tá? Eu me arrisco um pouco mais no mercado. Aqui, ó. Tomou 2 Loss agora. O Ninja Gaiden. Vamos ver se ele já recupera. Lembrando, ele faz Reset Call e Reset Put. Tá aí, ó. Já bati minha meta também, ó. Porque ele faz... Eu coloquei uma recuperação forte, tá? Na primeira recuperação aqui dessa sequência, ele já bateu a meta. Fiquei com 3.83 dólares no positivo. E aqui nós temos também o Thor. Enquanto ele vai trabalhando, gente, aqui no meu outro monitor, eu estou com o Sniper trabalhando. Aqui na minha banca de alunos, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui é aquele acompanhamento que eu faço com os alunos. Ele tá com 5 Wins e 3 Loss até o momento. Mas eu também tenho uma outra aba aqui com resultado muito bom. Que é na volatilidade 75. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui. Aqui o Sniper trabalhando. Já parei ele. 15 a 2 no total. 30 dólares de lucro nessa minha operação aqui. Show de bola também. Um ótimo resultado. Vou colocar de volta aqui no meu outro monitor, que eu gosto de deixar separado, tá? Só por organização mesmo. Beleza, aqui já tá tudo certinho. Só falta o Thor pegar a meta aí também, ó. Tem duas entradas aí já com o Win. Vamos aguardar que ele já pegue... Ó, tá indo bem. Só mais uma Win, eu já bato a meta novamente com o Robo Gratis, tá? Bati já com o Legolas. Bati também com o Ninja Gaiden. E agora só falta o Thor também bater a meta. Vamos aguardar que ele faça aí. Só mais uma Win, gente. Só mais uma aí, ele já bate a meta. Vamos por enquanto já informar como que você faz a utilização dos meus robôs grátis? No comentário fixado tem a Trader Bots Club, galera. Você vai ter acesso a esse meu site aqui. Se você já é cadastrado, só entrar, só fazer o seu login. Caso não tenha cadastro, clique em cadastrar-se, coloca seu nome, seu melhor e-mail e define uma senha. Clique em confirmar. Assim que você clica em confirmar, deixa eu fazer meu login aqui. Assim que você clica em confirmar, o seu acesso será imediato para a minha plataforma de robôs grátis. Galera, aqui você tem cursos grátis, estratégias grátis, robôs grátis. E aqui você pode utilizar tanto a minha plataforma antiga quanto a plataforma nova. Está vendo esses robôzinhos que eu estou utilizando aqui? Aqui já bateu a média também no Tor. 4 em seguidos, mais 3,68 dólares. Show de bola. Meta batida nos três robôs de forma tranquila. Aqui na Trader Bots, você vem em robôs grátis, binary derive. E aqui você tem um vídeo tutorial para cada robô que eu libero gratuitamente. Se você quer ver aí como funciona o bot Legolas, vai lá o número 51. Você vai vir aqui, clica em ver detalhes e aqui você vai ter um vídeo tutorial sobre o robô, tá bom? Aí você clica aqui para utilizar o robô e você será direcionado para essa plataforma. Não tem computador? Não tem notebook? Também no link da descrição está o meu aplicativo grátis. Clica lá que você vai fazer o download dele para Android e você também vai ter acesso a essa utilização em um celular totalmente responsivo e prático para efetuar essas operações, tá bom? Então é isso aí galera, três metas batidas com robôs grátis e também o bot Sniper trabalhando. O Sniper galera, daqui a pouco eu também já vou colocar um site no ar, tá? Com mais informações sobre ele. Acho que entre hoje e amanhã já fica pronto para que vocês tenham mais entendimento do que é, de como funciona esse meu bot Sniper, beleza? Então é isso aí galera, deixem comentários aí suas dúvidas nos comentários aqui do vídeo. Segue no Instagram também ou o Trader Binário, responda a todo mundo lá também em Vimbox. E meu e-mail é o contato arroba traderbinario.com.br. Boa sorte a todos, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho